Fábio, amiga Fábio, amiga Essa é a palavra que eu encontrei Nós temos uma vizinha chamada Nazaré Lá, morava uma jovem Assim como nós Com sonhos, com tragédios Com penos, com temores E ela se chamava Maria Ela era muito fabricadora E um certo dia, você não vai Ela é uma padona Sim, roja Maria se sentia contente Um pouquinho nervosa Um anjo veio pela e disse Que seria a mamãe Ela quase não pode crer Quando o anjo veio lhe ver Que sua mente escutava as palavras que disse E dará ele o nome Jesus Príncipe da paz Príncipe da paz O seu povo vai libertar Do pecado e do mal E será chamado Emmanuel Príncipe da paz E será presente de Deus E será presente de Deus A este mundo dará Um presente de amor Maria foi contente de Deus Maria foi contar a José E será presente de Deus Que seria a paz Que seria a paz E quem salvaria seu povo E dará ele o nome Jesus Príncipe da paz Príncipe da paz O seu povo vai libertar Do pecado e do mal O seu povo vai libertar Do pecado e do mal E será chamado Emmanuel Príncipe da paz E será presente de Deus A este mundo dará Um presente de amor Um presente de amor Um presente de amor